Música 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 Vamos ver O fornecedor Nossa isso que chique Olha que coisa mais chique Olha Olha Qual princesa que usa esse? Música Princesa Nicole? Olha Olha lá, leva lá a marca de porta Já foi Música 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 Ah, não tem nada aqui. Tá vazio ali. É aquele... aquele laço. Esse é pra pôr na cabeça, sim. Não. Nicole, Nicole. É presente de aniversário. É presente de aniversário. É? Mas eu faço aniversário hoje. Então é meu presente? É meu presente. É seu? É. É uma festa minha, Dindo. Você gostou desse? Deixa eu ver. Você gostou? Vamos conversar com vocês a falar. Vamos falar com a calma. Aham. Põe no ouvindo, dá uma calma. É o que? 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 Deixa eu ver. Pera aí, não fala. É um vestido rosa. Vamos ver se o Dinho tá acertando. Ah, um vestido rosa. Olha que lindo. Que legal. Que fofo. Que legal, Nii. Tem mais? É a princesa poderosa. Tem mais? É a princesa poderosa. Vamos guardar. É da poderosa. É da poderosa. É da poderosa, gente. É. É da poderosa. Aqui é seu presente. Aqui é seu presente. Não, Dindo vai vestir o vestido. Como se você quer? O que você quer? Meu Deus. Vão passar uma coisa toda. Vão passar uma coisa toda. Vão passar uma coisa toda. O que você quer? Nossa, Nii. Não vai entrar no pacote, não? Qual você tá querendo? Qual você quer? Esse último aqui, ó. Mostra lá pra ele. Esse. Você quer esse? Vai mostrar tudo isso? Acho que eu tenho que encher. Nossa, então ainda bem se eu falo que tem asma. Eu vou poder pular, eu vou pular nisso. Olha a diferença. Olha a diferença. Agora é o frio. A trupa da Bela do Mestre. Olha o seu presente. Fala oi, Dani. Como que tem que falar? Parabéns, Dani. Feliz aniversário. Cadê o beijo da tia? Cadê o meu beijo? Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. Dá um beijo de galera. Aqui. Não, não. Parabéns, viu? Vem aqui, dá um abraço de feliz aniversário. Feliz aniversário. Você é a Elsa? Awww. Feliz aniversário. Apoio de tentativa. Obrigado.